O time Real Família é campeão do Campeonato de Futebol Master de Hortolândia. O time venceu o jogo da final contra o Sumarezinho por 2x1 neste último sábado no campo do Rosolém. Com os gols de Osama e Zelo, o Real Família venceu de virada e confirmou o favoretismo na competição. Num jogo muito disputado contra a forte equipe do Sumarezinho, o Real fez a alegria da torcida que compareceu em peso e prestigiou de perto o título do time, que tem apenas 4 anos de existência. A taça foi muito comemorada e o elenco ofereceu o título para o saudoso Colé, que fez parte do time, mas infelizmente faleceu. Colé jogou todas as competições na cidade, fez história e foi um dos primeiros atletas do time Real Família. E aí Obrigado.